Olá meninas, esse é meu primeiro vídeo. Eu vou gravar hoje os preparativos da festa da Cailane. Depois eu me apresento pra vocês, tá? Porque eu agora tô bagunçada, preparando um monte de coisa, a casa tá uma bagunça. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Eu comprei esses arquinhos coloridinhos. Tá vendo? Bem bonitinhos. A princípio, eram pra cada criança. Só que a lista foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando e ficou muita criança. Então, eu decidi que vou fazer uma mesa, vou botar todos esses acessórios na mesa. E as crianças vão chegando, vão pegando, estilo camarim maluco, entendeu? Mas aí não necessariamente só pra tirar foto, cada um pode ficar, levar. Então, eu comprei. Esses arquinhos, o pacote, vem 12 unidades. Comprei a R$ 9,90. Coloridos. Aqui em cima é um plástico duro, tipo acrílico. Bem bonitinhos. Aqui vem 10. Comprei essezinho também. Ele abre. Esse é velodado. Esse eu comprei 15, por... 15 reais, 12 unidades. Comprei também esses óculos. Plástico colorido. Várias cores. Tem rosa. Vermelho. Azul. Verde. Verde. Laranja. Comprei. É R$ 9,90. Pacote com 10. Se eu não me engano, aqui, acho que eu tenho uns dois pacotes. No caso, 20 óculos. Eu acho que tá bom. Deve vir umas 50 crianças. Aí tem uns 20 óculos. Tem 10... 10 desse... Desse arco. E tem 15 desse. Então, acho que vai dar. Tem mais meninos. No caso, então, tem mais arco. Os meninos usariam óculos. E hoje em dia, ninguém usa mais, né? Chapeuzinho, essas coisas. Então, acho que ficaria legal. Todo mundo na festa, enfeitadinho. Bem bonitinho. Comprei também Esses anezinhos Que piscam. Assim. Um real. Acho que tá caro. Não sei o preço. Comprei, se eu não me engano, 10. Também eu vou pôr na mesa do mesmo jeito. Ó. Azul. Vermelho. Verde e claro. Transparente. Comprei também Essas bonequinhas. Era um chaveirinho. Foi um real. A princípio também Era pra dar pra cada um. Tal. Só que aí foi Muita coisa pra comprar. Não deu pra comprar pra todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer Brincadeiras Pra as crianças. Não vou alugar Não vou alugar Contratar Nada Pra brincar. Vou eu mesmo Fazer as brincadeiras Com as crianças. Aí Conforme as crianças Cada uma for ganhando Isso aqui vai servir de Brincadeira Brincadeiras Brincadeira acrílico muito caro ainda mais para a brigadeira jato que o pessoal toda hora vai lá pegar toda hora vai lá pegar achei muito caro comprar aqueles copinhos seriam muito copinhos eu até comprei deles mas pra música vou fazer mousse e eu comprei esses de café aqui pra fazer o brigadeira jato que a pessoa pode toda hora lá tomar toda hora lá tomar não precisa achei mais barato ficou bem bonitinho comprei aqui botei uma fitinha colei um lacinho e colei uma pérola fiz esse modelo fiz esse modelo também ó com cianinha e umas pérolazinhos é bem baratinho porque um 50 100 copinhos é um real e pouco a cianinha eu comprei um rolo fechado 9 reais muita cianinha usei para todos os copinhos usei para enfeitar estubete então dá bastante as pérolazinhos eu comprei também um saquinho com bastante um saquinho bem pequenininho mesmo devia vir um mais 30 50 então também menos um real também é o baratinho mas se quiser não precisa botar as pérolas podem botar só a senhorinha acho que vai ficar bem bonitinho na mesa aqui tá as as bisnagas né pra encher as bisnagas comprei dois paguei um e vinte nos dois aqui foi o saquinho pra fazer pipoca paguei dois reais saquinho com um acho que tem que sair a três dois aqui todos os copinhos falei de acrílico paguei caro 2 30 10 depois eu cheguei a achar até um real e 81 80 então ótimo e 30 10 mas eu já tinha contato né comprei rosa aí eu vou fazer os músicos primalzinho excede